Música Alô galera, começando o Jogo Aberto Rio, só falando do futebol carioca. E meu cartão vermelho vai para a defesa do Fluminense, que o Gerson tanto critica, que ontem o Fluminense tinha tudo para ser o líder, e acabou deixando empatar lá. A defesa bobeou, o Grêmio Prudente empatou. Que coisa, hein? Jorge Eduardo, repórter que faz o dia a dia do Vasco da Gama pela Rádio Globo, é o nosso convidado. Fala aí, Jorgeão! Fala, Gerson, amigo da Band, Gerson, canhotinho de ouro. Olha aqui, notícia para o torcedor do Botafogo, o torcedor do Botafogo vai ficar triste, mas o Sandro Silva está indo embora. Não volta mais ao Botafogo, o Sandro Silva está negociando com o Málaga da Espanha. É o lugar certo, o Mala para o Málaga. Isso é você que está dizendo. Vem aí a vinheta do onço, solta a vinheta dele aí! Gerson, pinhotinha de ouro Muito boa tarde, Gerson, boa tarde, Jorge. Está fininho, meu irmão, obrigado. Melhorou, não sei a Rony, mas melhorou. Mas, Tato Zé, esse já é mais um grande amigo e grande repórter lá da nossa Rádio Globo. Olha aqui, não adianta, né? Adianta eu mandar mais recado? Ô, Muricy, adianta? Eu falei para você, Muricy, bota o goleiro, tira a defesa, bota o meio do campo e o ataque. O meio do campo vai cuidar da defesa, porque está brava a coisa. Agora, o pior não é mandar recado para você, nem a defesa do Fluminense. O pior é eu ligar para o meu neto. E aí, filho, como é que está? Pô, avô, mais um empate no final do jogo? Eu não vou mais, não. Quer dizer, o moleque tem 14 anos, cheio de camisa do Fluminense, blusão e tal, todo becado. Para ver o quê? E essa defesa, vocês estão de brincadeira comigo, hein? Quero mandar um abraço aqui, todo especial, né? Para o meu amigo Conte Vitancur e para o meu amigo Marival. Me ajudam a ver essa lá no nosso projeto em Niterói. Maravilha. Pois é, a gente está falando aqui do Fluminense, que empatou com o Grêmio Prudente no Maraca, escapando a chance de ser hoje o líder do Campeonato Brasileiro, continua em terceiro. Tinha tudo para ser o líder. Vamos chamar a gatinha da banda, nossa Patrícia Schwery. Fala aí, Patrícia. Tava na cara que eles estavam com saudades do flu, né? Por isso, pressão para cima do Grêmio Prudente, seja nas arquibancadas ou dentro das quatro linhas. Tantos corações na mesma sincronia tinham que receber o Grêmio e veio na cabeça de Fred. Noite perfeita, tudo estava lindo. Guerreiros nos gramados e guerreiros nas arquibancadas, que não se intimidaram com a chuva e vieram em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas tinham também aquelas torcidas que estavam secando, doidas para estragar a festa do Fluminense. E conseguiram, só dizia um grande filósofo do futebol, a bola pune. É, mais uma vez, ela puniu. E de passo em passo, o Wesley silenciou o Maracanã. E realmente é a bola pune mesmo, se você não marca, o nosso time teve muito para o tempo, somente no primeiro tempo para finalizar, né? Mas eu acho que eles estão jogando bem, então vieram com uma velocidade incrível no primeiro tempo e a gente está no caminho certo. Mas no fim de semana, mais uma chance de chegar à liderança. Então, nada de deixar a bola pune. É, o empate em casa foi ruim e agora é o Santos na Vila Belmiro, domingo seis e meia, Caiota. É verdade, ontem eu dei uma passadinha lá, já estava invocado com o Fluminense, dei uma passadinha lá para ver Santos, né? Viu um pedaço do Santos e o Palmeiras. O Santos, o meio do campo, Ganso, valeu, Ganso, entrou no segundo tempo. Já veio de uma contusão, de uma operação no joelho e tal, mas já está se recuperando. Robinho não jogou. Ó, ô Muricy, vai ser encrencado segurar esses caras lá dentro da vila. Agora ele é o quê? Olha a nossa defesa, ele está muito boa. Quer não vai lá mais não, cara. Tá bom. Agora, Jorge, a torcida compareceu para este jogo, a galera foi lá dar uma força. 25 mil torcedores aproximadamente no Maracanã e não foi. É, o pessoal, o torcedor do Fluminense está com essa expectativa da montagem de um grande time do Fluminense. Agora eu estava aqui pensando em outra coisa. O Ricardinho, neto do Gerson, ficou revoltado que a defesa do Fluminense... A culpa é do Fluminense ou a culpa é do avô Málaga, que faz o garoto torcer para o Fluminense? Aí eu mando uma vinheta. E hoje é o dia do Cadê Você? Descobrimos onde anda o ex-jogador do Vasco, Botafogo, Flamengo, América, meu amigo, meu irmão, Bruno Carvalho. É Fábio Azevedo quem traz a matéria para a gente. Fala aí, Fabinho! O Cadê Você de hoje, relembrar histórias de um jogador de futebol. Você está acostumado assim, ah, mas o ex-jogador atuou na década de 60, 70. Ao nosso lado, o ex-lateral direito do Vasco, do Botafogo, do Flamengo. E aí, se a gente enumerar aqui a carreira, a gente vai ficar um tempão. Bruno Carvalho ainda em atividade, né, Bruno? Isso aí, né? Recuperando a cirurgia... Exatamente, né? Uma cirurgia no joelho. Vamos lembrar o início da carreira, o torcedor está em casa, em especial do Vasco, quando você passou mais tempo. Lembra na década de 90, surgiu no lateral direito, com passagem de seleção brasileira, campeão, que assumia a camisa 2. Mas tinha um Pimentel que não... Era uma rivalidade boa por ali, né? Boa, isso. Apesar do Pimentel, dois anos mais velho do que eu, né? E a gente jogava. Ele jogava na direita e eu jogava na esquerda. O importante é estar entre os 11, né? É verdade. Eu estava muito bem, realmente, no momento. Seleção, aquela coisa toda. Eu acabei indo para a seleção até principal, né? E jogando na esquerda. Depois fui para outros clubes, né? Botafogo, Flamengo. Botafogo, Flamengo, vai. Aqui no Rio tem uma rivalidade muito grande. É verdade. Você tem a dedicação muito grande também com o Vasco. O que foi atuar no Botafogo, no Flamengo, né? Foi aceitação. Quando surgiu o Botafogo, eu fiquei bem surpreso, né? Porque você sai, realmente, de um time do Rio. Para ir para outro time do Rio é difícil. Acontece, mas é difícil. Ou, de repente, você tem que ir para a Bahia, para o Sul, né? Depois volta, né? Para voltar. Isso aconteceu. Acabei sendo campeão em 97. E aí, depois foi Bahia, Flamengo, Fluminense. O América foi o teu último clube aqui no Rio, né? Isso. Surgiu essa oportunidade do América. Em 2008. Em 2008, isso. Isso aqui, para mim, foi maravilhoso. Você fez um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. Estava te incomodando, né? Isso. Eu já estava me incomodando já há um tempo. Joelho novo. Segundo semestre está chegando aí. Já está no segundo semestre. O que você projeta? Volta aos gramados? Vai ficar pelo showball, quando a torcida do Vasco está vendo você com a camisa do Vasco? O showball é uma coisa que eu adoro jogar. Mas é uma brincadeira no momento. Entendeu? Eu não estava jogando e tudo. Então, eu ia lá curtir. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. Para a gente encerrar esse Cadê Você de hoje, 2010, ainda voltando nos gramados, como profissional. 2011, primeiro semestre também. Mas no segundo semestre, tem uma área militar entrando na sua vida. Isso aí. Jogos Militar. Vai ser 2011, em julho. Julho, agosto. É uma coisa nova. É o sargento. Sargento. Terceiro sargento. É Bruno Carvalho. É isso aí. Exatamente. E o Brasil vai para ganhar, né? Está vindo aí uma rapaziada boa. Está dando maior força. E vamos meter bronca. Esse é Bruno Carvalho. Agora no exército, sargento, vai jogar o Campeonato Mundial do Exército. Boa sorte para você, Brunão. Saúde e felicidades. Jadson Vieira. É zagueiro do Vasco? Não é zagueiro do Vasco? Você que faz o dia a dia lá pela Rádio Grupo. Fala aí, Jorge Eduardo. É quase zagueiro do Vasco. A gente pode colocar que é quase zagueiro do Vasco. Mas o Ronaldinho de hoje era quase do Flamengo, não é mais. Não, mas esse está chegando, inclusive, ao Rio de Janeiro, nesse final de semana, já para realizar os exames médicos, para ver os últimos detalhes de contrato. É um brasileiro que fez a carreira dele praticamente toda no futebol uruguaio. Teve passagem pelo futebol mexicano. Estava jogando no Lanús, da Argentina, desde 2007. Não me pergunta mais detalhes. A única coisa que eu lembro foi de uma Copa Sul-Americana que eu tive com o Vasco em Lanús. Ele jogou o primeiro jogo, se machucou, não jogou o segundo. E era um zagueiro vigoroso. Mas isso há três anos atrás. A gente não sabe como é que é hoje o Jadson Vieira, que no Lanús era chamado só de Vieira.